Eita uma boa do canal, há pouco o Cachorrão do Brega postou em seu Instagram a sua nova aquisição Cachorrão do Brega acaba de comprar um condomínio no Rio Grande do Norte Cachorrão do Brega aí que vem se destacando e também muito criticado recentemente Por um atrito que teve entre o Júnior e o Viana Será que Cachorrão do Brega trocou a fazenda pela cidade? Acompanhe os vídeos Canto pra churrasco, tem tudo Cachorrão do Brega, tô aqui em Mossoró Acabei de fechar negócio com meu amigo Júnior, Mossoró aqui nesse apartamento Olha a chave aí do apartamento Realizado o sonho, tá cachorrão? Não foi muito realizado não, foi muito caro, mas realizamos Equipe Lorota Aqui, ó o apartamento aqui, o Cachorrão do Brega acabou de ir comprar em Mossoró Quando vier do chão descansar, né? Quando vier do chão descansar, vamos mostrar um pouquinho aqui Mais um sonho aí do Cachorrão do Brega aí, o apartamento aqui em Mossoró Chama Banheiro Outro banheiro Apartamento aqui Deixa eu ver a ceniza de luz Quatro Outro Aí galera, lá uma galazinha de lazer Condomínio fechado, viu? Segurança Tem uma piscina ali, né? Uma galazeria Academia Rapaz, aqui é bom demais Quando tá minha raia aqui encostada Condomínio aqui fechado Água do lazer Piscina Canto pra churrasco Tem tudo Mossoró É Equipe Lorota Ah, turma aí Tá feliz, Cachorrão? Demais, vem logo tudo de uma vez Um diz, é bom condomínio, isso daqui, isso daqui a piscina é boa Tudo